Fala galerinha, bem-vindos? Aqui é o Dr. Eben, agora eu vou te trazer na parte 2 de Sonic & Liched, né? Parte 2 Começando aqui, né? Opa! O que tem aí? Tá com dois sons ligados, que é o som do celular mais o som do... do coisa do console. Coisa ali não, dá TV, meu gavio. Ah, o problema é que o som do videogame, né, do Play 2, vai ficar por cima, né? Então... Eu reparei, cara, que meu fone... Mano, meu microfone tá captando muito bem o áudio. Bizarro. Eu vou baixar um volume só aqui. Agora eu vou deixar essa cutscene rolar, porque eu esqueci de deixar ela rolando na primeira parte. Só que essa cutscene tem 10 minutos, então... Né? ... ... Se... ... ... Vamos lá. 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 Mano, essa cara do Sonic, velho. Mano, essa cara do Eggman com esses olhinhos aí. Vamos lá. 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 Ah não, voltei? Voltei. Voltei. Tá aqui, cadê meu save? É esse savezinho aqui ó. Tá com 13 medalhas lunárias, 12 medalhas lunárias e 13 solares. Então, bora começar. Só acho que a câmera tá meio... a imagem do jogo tá... peraí. Pronto, se reajustou. Peraí, de novo essa cutscene? Putz, peraí, eu vou pausar aqui cara, que você já viu essa cutscene. É que você já viu essa cutscene? Então eu vou meio que pular ela, de certa forma, entre aspas, de aqui né. Tá, voltei aqui. Agora a Spagonia pode ser selecionada. É porque assim, eu tinha esquecido que as cutscenes retornam, caso você não tenha salvado lá em seguida. Já vamos pra Spagonia. O vilarejo. A gente vai com o aviãozinho do Tails. Tudo bem, agora a gente vai falar com a Baker Street. Tem aquela senhora, pelo que eu me lembro. Uma senhora, a Denise. Eu tive um... a diretor da minha antiga escola era... se chamava Denise. Deixa eu ver o nome. Esse aí é o ajudante do... do professor, pelo Calm Memory. Onde é o laboratório. Tá, a gente pergunta pra ele onde é o laboratório. Ele explica pra gente onde é o laboratório. Ele já aponta certinho ali. Mas já vou falar no Main Street já. Acho que tem dois moleques aí pelo Calm Memory. É, dois molequinhos. É, tá certo. Agora vem o laboratório que a gente vai ter que falar com o professor Pickle. Só que ele foi raptado. Quer ver se eles vão fazer a forma. Vamos lá, falar com o professor Pickle. O professor Pickle tem que ir atrás? O professor Pickle tem que ir atrás. O professor Shoulder tem que ser tapedada para garant waslia. Có qualquer käytades de fazer você. P Люб makszer com estВОлей que ir aoºtren. Por favor? C Bora Back sweat passar. Eр o também pique. Tão tortinha! E esse é o cara porque não é provavelmente esse negócio! Eu não sei quanto tempo eu vou passar, eu preferi ser morto! Eu vou morrer! Mano, o bicho morre, tá ligado? Eu tenho certeza que o Edmonds está voando. Isso é cruel. Vamos encontrar um depressor. Tá, agora a gente vai... Ah, sei Deus! Cara, você acabou de... Eu acabou de explicar tudo bem, né? Que agora foi uma coisa importante, né? Que a gente vai pra Masuri. A gente vai pra Masuri. A gente vai ver o Edwin lá. E eu acho que a gente vai ter o primeiro chefe, pelo que eu me lembro. Agora liberamos o Masuri. Ah, esse Nil aqui são a... Eu pretendo não mexer nesse Nil ainda por enquanto. Porque são as missõezinhas de... Que eu falei no... No episódio anterior, né? Na parte anterior. Que são aquelas missõezinhas chatas de tutorial. Que o jogo tenta te impor. De você fazer, mas você não é... Não é obrigado a fazer. Você é obrigado a fazer se você quiser pegar o... Todas as portas, né? Deixa eu encolhar ali, vamos ver a marca do jogo, né? Tá muito foco. Ah, local tree... Aqui... É... Na deles aparece lá de tudo. Que não tem ninguém, né? Você tem que... Você tem que mexer com todos... Interagir com todos os pontos aqui, né? Ó... Não tem ninguém. Parece meio quieto. A árvore sagrada. Tá. E agora... A shop. Que aliás... Essa loja, ela funciona... No... Na versão de 360 EA Play 3. Mas na versão de Play 2, ela não serve pra nada. A técnica, a gente não compra nada lá. Não tem por que comprar, não tem... Não tem os power ups. Na versão de... Aí a gente libera esse misterioso role agora. Só que tipo... A gente não tem os power ups que a gente tem na versão do... Do Play 3 e do Xbox então. Professor Pickle! Are you alright? We got here as fast as we could! Is it good? Um... Professor? Um... Hello? Um... 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 Uh... Uh... Um... Um... Vou te calidad a seus micrófios! Escuti pelo Nation's departed Eu acho que aprendi alguma coisa hoje. PP Mas... Me amigo, o que traz vocês aqui? Mr. não account era você quem não tiver que dizer que você até a sua casa não. Eu não sabia isso mas eu to padr impressive que seja, provavelmente. lohjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjljjj Então, coisas de uma rede de coisas Eu sei, ele começa a falar do chefe da nave do Eggman, tá ligado? Da nave não, da base do Eggman, né? Ele só bate, tá ligado? Mano, o bicho deu um socão no metal, cara Como é que não doeu? Não faz sentido Tudo bem, tudo bem O Sonic ganhar super força, né? Por conta dessa transformação, mas Isso não releva o fato de ele ter socado o metal puro, né? Metal maciço Só com metal maciço, cara Não aconteceu nada Esses documentos antigos são conhecidos como o Manuscripts Gaia E dizem a legenda de um desastre Um desastre Certo, de acordo com os manuscritos de Gaia Essa não foi a primeira vez que o planeta ficou em pedaços A causa diz que está no núcleo do planeta Todo esse fenômeno foi diretamente criado por uma criatura Um organismo feito de hiper energia Que spawnou no núcleo do planeta Que spawnou no núcleo do planeta Que spawnou no núcleo do planeta Chamado Dark Gaia Dark Gaia O Dark Gaia ainda não foi completamente acordado O Dark Gaia ainda não foi completamente acordado É точно Nossa, agora está muito claro ali Nossa, ficou muito claro ali Nossa, ficou muito claro ali Nossa, ficou muito estranho Tá As falas do professor Certo Agora a gente tem que ir pra Mazuri de novo né De novo, o que não faz sentido Porque a gente acabou de ir pra lá E tipo, voltamos pra Espagonia E depois já voltamos direto de Espagonia Pra Mazuri de novo É uma ida e volta E essa coisa da E essa coisa do Dark Gaia É que o que o Eggman fez Foi literalmente forçar O Dark Gaia a ser Ativado de novo Só que por conta desse raio Ele não ter força suficiente pra Reacordar o Dark Gaia O Dark Gaia meio que nasceu Preto imaturo, de certa forma E aí por conta disso Ele não tem poder total ainda Ainda então Tá, e o Eggman já tá enchendo Do saco dos nativos Velho O que é você? O que é você? Mano, esse jeito que ele faz assim É muito estranho Porque parece que ele é gelativo Se você não se comportar Eu não tenho que fazer O que é você? É me dizer onde o templo de Gaia É O que é você? O que é você? Mano, ele está com uma pedra Na cabeça do Dr. O Dr. O Dr. era pra ter desmaiado Mano Uma pedrada dessa Na cabeça Mano, ele está com uma pedrada Dessa na cabeça Mano, ele está com uma pedrada Eu sou de uma aventura O outro dia Eu deveria ter conhecido que você ainda estaria vivo Você ainda está com uma pedra O que você está fazendo aqui? Eu não tenho razão para te dizer Em qualquer caso, eu estou ocupado Farewell Farewell Ei, volte aqui Isso é jogar sujo Volte aqui Não, não, não Não, não Não, não Todo mundo aqui está bem? Tá Agora a gente liberou as falas Com o pessoal do vilarejo A gente conversando com eles A gente consegue Liberar o templo de Gaia Desse mundo Só que liberando o templo de Gaia A gente só libera o chefe Tá E tipo, é mó trampo Só pra você liberar o chefe Cara Só pra liberar a droga De um chefe Tá bom Eu já entendi Caralho, você fala muito rápido Porque você fala muito rápido Não, você fala muito demorado Muita fala Aí, pegamos O pedaço, né O pedaço não Uma tablet, no caso Uma chave E aí já é a chave Do Do chefe Essas chaves com uma estrela São chaves do chefe Essas chaves com Com um símbolo de um sol São as fases de dia O símbolo com as fases de noite Tem uma lua Tinha um último lugar Pra eu falar, né Mas Ah, eu acho que eu Ah não A gente já liberou já Tá certo Aí, como eu falei Na parte anterior Todos Todos Eu digo todos, cara Praticamente todos O único templo Em que você fica Com o Sonic Da forma normal Sem ser na forma de lobo É no Diapotos O que é um tanto Quanto estranho Considerando que Na verdade O Diapotos É o único Que é a céu aberto Os outros São tudo enterrados Cara, essa luz Tá me irritando Aqui, peraí Essa luz Essa minha luz Aqui Tá irritando Ficou escuro Né Peraí Tá, agora Deve ficar mais claro Tá, tipo Ah, tipo Cara, você não vai Calar a boca Meu filho Tipo, não cala a boca O bicho chato Da moleque Ixi Peraí Deixa eu ajustar Uma coisa Ajustar um pouquinho Mais o brilho Mexe o contraste Lá no máximo Tá, vai ficar Muito feio Assim Mas vai Dá pra enxergar Então É porque Os ajustes Que eu boto Aqui Fica muito escuro Muito escuro Aí, agora a gente vai ter a luta contra o Eggby Então deixa eu diminuir um pouquinho o brilho Aqui, agora que eu reparei Ficou muito claro Deixa eu dar uma diminuída de leve Uma diminuída de boa Contraste E pronto Agora tá perfeito Praticamente perfeito Não tá totalmente perfeito Não tá totalmente Hey man Ah Como você chegou aqui tão rápido Não importa Seu 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 destino Acaba aqui Seu caminho acaba aqui Pelo Pelo Por favor Tá Quanto tempo de vídeo já tem aqui? Presencie O meu novo poder Eggby Então Vai Ai Caralho Já tem 22 minutos Caralho Caralho Já tem 22 minutos Caralho Porque assim Quando eu Quando eu Usava o celular antigo É Tinha a chance De o Desse programa Que eu tô usando agora Travar Tá Tinha a chance Tinha a chance Tinha a chance Tinha a chance Peg inely Tinha a chance Tinha a chance Foi Son HELP Um drive Carn Eu Vale, Inальный Vamos lá Se inscreva no canal. 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 O que é isso? Até hoje eu não entendo como é que funciona isso aí, cara. Como é que a energia volta para a Esmeralda? Significa que esses templos, eles têm os poderes da Esmeralda, as Esmeraldas, cara. Se ele consegue recuperar os poderes? E aí, here we go again, here we go again. Aí, agora é o primeiro continente que foi para o lugar, porque a gente finalizou a história a história de Apothos e a história de Apothos e a gente finalizou a história de Apothos e a gente finalizou a história de Apothos e a de Masuri. Esses dois continentes, essas duas partes aí de Apothos e de Masuri estavam no mesmo continente. Então, para a gente ter completado eles, a gente completou um continente. Só acho que cinco continentes que eu tô comendo. Tá aí, o primeiro continente voltou para o lugar. O planeta, uma das partes quebradas do planeta se movou de volta para o lugar. Ó, certo. Bom trabalho. E só dá um tapinho, tipo, sai rodando. Demolada. Um quebra-cabeça do tamanho de um planeta, isso parece uma desculpa para viajar o mundo. Cara, eu tô muito, eu tô gostando muito disso, cara. Eu tô gostando muito disso, cara. Eu tô gostando dessa série. Tá, primeiro continente completado, né? Quanto tempo de vídeo eu já tenho? 29. Eu quero completar praticamente o mesmo tempo do outro vídeo, né? Então, agora tem coisa nova na Spagonia. A gente logo, logo vai liberar... Tchun Nan. Aqui vai ficar Tchun Nan. Aqui vai ficar Olosca. Aqui vai ficar Tchum Chamar, né? Que é o nome do lugar. Aqui vai ficar Adabat. Ah não, é aqui que é Adabat. E Eggman Land fica nesse trocinho aqui. Nesse trocinho minúsculo aqui. Esse pedaço quebradinho pequenininho. Tá, agora a gente vai pro pilarejo. A gente ainda não liberou as fases de Spagonia, né? Vai ser liberado lá pra frente ainda, cara. Demora pra gente liberar as fases de Spagonia. Mas eu amo as fases de Spagonia, cara. Aliás, uma das músicas de Spagonia é uma das minhas favoritas também. É a minha segunda favorita, no caso, né? A de Apothos Day. Tchachei, Sonic. Ah não, não vai ficar travando as cutscenes, né? Ah não, não vai ficar travando as cutscenes, cara. Pô, Play 2. Pensei que você fosse melhor, meu irmão. Tudo bem que o meu leitor deve estar meio antigo, né? Porque eu tenho esse Play 2 desde, acho que, desde 2009, pelo que eu lembro que eu tenho esse Play 2, né? Então, é meio que compreensível do leitor estar meio ruim, né? Quem é você? Oh meu Deus, eu sinto tanto. Eu apenas completamente achei que você fosse outra pessoa. Que tão estranho, eu achei que era ele. Beijo-se depois. Eu Reloço. Oh meu Deus, nossa. Ah. Ah, são bons amigos. Que tão estranho, como que você conhece que você era você, Sonic? Ah, achou gostoso. Eu acho que você é como... Eu acho que você é como... Duh... Duh... Those guys? E travou de novo, né? These guys... These guys... E os Dinkins... Eu quis dizer... Não se preocupe, Sonic Você não parece tão assustador Ler por dentro Eu posso garantir Sonic, se alegre Tipo, tear up é tipo Ser meme Chocolate? Quer um pouco de chocolate? Chocolate? O cara quer chocolate? Ai, velho, essas cutscenes... Mas eu tô ficando muito triste pelas cutscenes Eles estão travando desse jeito Eu achei que ia ficar... Cara, tava tudo bem na primeira parte, cara E em algumas, tá? Porque, tipo... Por exemplo, essa aí e a de Masuri Eu acho que são as únicas que travam Pelo que eu me lembro As outras rodam tudo certinho Pelo que eu me lembro Agora liberamos o Aqueduto Agora liberamos o Aqueduto Não tinha o Aqueduto antes Não tinha o Aqueduto antes Aí a gente fala com o Otto E pelo que eu me lembre A gente tem que falar com todo mundo primeiro Pro Otto liberar pra gente a... O pedaço de... Da tablet, né? De noite Cara... O botão X tá travando, velho O botão X tá ficando no lugar Ele tá ficando Tá bem? O controle antigo desses, velho, também Esse controle aqui já tá... Já tem... Acho que já faz uns três anos Já que eu tenho... Tá... O Lusca pode ser selecionado agora Só que... Só que... Você reparou, né? Tem coisa nova aqui É porque ainda tem uma pessoa... Uma pessoa pra falar, né? Uma pessoa não Um lugar pra falar Dentro do Spagon, né? Quatro? Ah, é? Acho que já dá pra liberar, né? As fases de noite, eu acho Eu acho, já Não sei Não, cara É muito fantástico, cara Você poder jogar o jogo no próprio console E poder gravar, né? Tipo... Porque... É fantástico, cara Porque você tem a... A... Experiência completa, né? Do console Mas a gente ganha um pedaço da lua Com ela? Ah, é que a gente ainda não liberou o templo, né? A gente ainda não liberou o templo Agora liberamos O Otto acho que dá alguma coisa pra gente também, não dá? Não dá, não Tá? Agora vamos pro templo, né? A gente liberou as fases de noite Por enquanto, né? Que ainda vai ter as fases de dia Esperando os loadings, né? Cara, eu tô triste porque esse disco aqui Eu não sei nem como é que ele tá travando os cutscenes Eu não sei porque que ele tá travando os cutscenes Porque esse disco tá limpinho, tá? Esse disco tá limpinho Não tem nenhum riscadinho Não tem nenhum riscadinho no disco Por que que ele tá travando? Não, não faço a mínima ideia Aí voltou Tá, quanto tempo de gravação já? Temos 33 minutos É isso 30 e quantos? 35 Caramba, já temos 35 minutos de vídeo já, velho Desse jeito eu só vou completar as fases de noite Desse jeito Só vai dar pra completar as fases de noite nesse vídeo Já tá com 30 minutos já Eu vou fazer pelo menos uns 40, 50 minutos de vídeo, né? Que é o que eu penso em fazer mesmo, né? Eu queria finalizar um mundo por vídeo, né? Um continente por vídeo Mas é muita coisa, cara Pra completar de um continente por inteiro por vídeo Então alguns continentes por... O de Apothos, por exemplo E o de Mazuri foi rapidinho Na verdade o Apothos não terminei muito rápido, cara Eu achei até estranho Porque eu nunca tinha zerado tão rápido o Apothos A primeira fase de noite do... Foi muito bom Mas dá Graças ao longo do mundo Ele começou a fazer o meu início Ele voltou pro vídeo Eu vou fazer o meu início ao vídeo Eu vou fazer o meu início águas Eu vou passar bem E aí Peguei um secreto, abre essa porta, tem outro secreto aqui, cara achar um secreto nesse Esse jogo é muito fácil, cara, de certa forma, você tem que explorar bem Sempre pega anel, é sempre uma boa você pegar anéis, tá? Pode parecer chato, cara, você não precisa ficar pegando anéis no modo de noite Na verdade é meio útil você pegar E aí 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 Se inscreva no canal Olha o rápido, cara, é muito rápido que eu quero pegar esses pecinhas. Esse aqui é o Vinny, o Vinny da meu primo, que ele jogou com ele. Ele avisou que, ai, você precisa usar mais o combo do bola, né, pra acabar com os inimigos mais rápido. Mas é assim, o problema é que as abelhas em questão, é bem mais fácil você acabar com elas com o quadrado do que com o bola, tá. É bem mais fácil você acabar com elas com o quadrado do que com o bola. Porque o ataque do quadrado tem mais range de ataque. Tem mais outro secreto aqui, ó. Dá pra voltar mais, como é que... Tá, 4 minutos. É que assim, a versão de Play 2 é muito mais rápida, cara, ao meu ver. Tá, porra. Nem preciso desse bicho, mano. Nem preciso do bicho. Tem mais um secreto aqui, ó. Tem mais um secreto aqui. Tem mais um secreto aqui, ó. Tem mais um secreto aqui, ó. Tem mais um secreto aqui, ó. Oho, droga. Eu virei pro lado errado. Aqui. 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 Pronto, esse é o ultimo espírito secreto, acho que é oito minutos que estamos nessa fase aqui, que é o mínimo Uau, good, é isso mesmo, é oito minutos 176 Ah, mano, eu não peguei de novo, cara, a quantidade de espírito eu precisava Como, como, cara, eu bati em tudo quanto é inimigo que tinha ali, velho Ah, o Warwallop, o Warwallop, cara, ele só aumentou o poder do triângulo, tá ligado 9x4, um monte de imagem, cara, o tanto de imagem Tanto de imagem que a gente libera ali Essa é a primeira fase de noite do Warhawk, né, desse mundo aqui Aí já tem, acho que mais três, é mais duas ou mais três, eu não lembro Tem que pensar nessa fase, né, nessa fase Tá Peraí Pauça Vou botar isso aqui Ai, pra eu deitar suave aqui, velho, mano, beleza, velho Vai estar mais suave Deixa eu trazer isso aqui, mas pra frente Senão eu não consigo deitar Tá Opa, é, né, isso Tchau 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 Vamos lá. Onde que meu primo fala que o quadrado é mais suave? Ah, mano, você destruiu uma caixa, filho da mãe. Não era pra você destruir as caixas, seus vagabundos. Como é que você destruiu uma caixa? E agora, como é que eu pego o secreto ali? Não dá. Dá pra fazer, mas não dá. Ah, deixa aqui. Tem como fazer um tempo certinho ali. Deixar um secreto pra trás, pra mim, é sacrilégio, tá ligado? Tchau. 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 Agora está o maguinho, né? A primeira aparição desse maguinho, né? Tchau. 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 Minha irmã apareceu ali do nada. E pronto. Terminada a fase. Deve ter esse ram. Acho que a gente conseguiu rankear no máximo assim. No mínimo. Aí eu consegui rankear esse cara. Stage Complete. Tá, na primeira foi rankear e na segunda rankear esse. Tá, tá aqui é level 2. Cara, eu tô subindo de level muito rápido, cara. Eu não lembro que dava pra subir de level tão rápido assim. Tá, acho que tem mais uma ou mais duas fases ainda pra liberar. Vai terminar. Quando eu terminar essas duas partes, eu vou parar o vídeo, né? O vídeo vai acabar ali, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem. 48 minutos. 48? Pera aí, deixa eu ver de novo. Deixa eu verificar isso de novo. 48 minutos mesmo. Tá quase dando 50 minutos aqui. Tem mais um secreto aqui atrás, ó. Mais um desse secreto que a gente tem que fazer de três coisas. Então, aí eu vou jogar esos tumores que eu vou jogar por aí. Então, aqui eu vou jogar os meus dois. Eles me ir Embаul. Vamos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Seleinar 없고. E aí, tchau, tchau. OK, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. é muito bizarro, porque eles fazem um barulhinho fofinho, só que você tem que tacar eles uns nos outros já vem pra cá essa fase eu acho que é nove minutos que a gente tem de mínimo de tempo assim exigido eu só to indo aqui porque tem anéis ó, já foi? tô louco já foi muito rápido, cara ó 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 é bom que a gente dá o xp né, então ela tá voando a linha opa, quase que eu não subi na plataforma opa, peraí agora é só ir só ir embora quase que eu morri no mínimo nossa não tem nada aqui não ah não tem 5 tem uma aqui tem os anéis e tal é obrigatório ta, você tem que pegar os 4 anéis aqui os 3, 4 anéis aqui eu vou deixar o resto eu vou deixar o resto eu vou deixar o resto Rank S, caramba Duas com Rank S e uma com Rank A Infeliz México Move 12 Um pedaço de De chave É que é tablet É Tipo uma tabulatura Eu não sei Exatamente Tá Another tablet fragment for us Holoska, let's go Sonic Tá, mas o Problema é que eu quero salvar o jogo Pra eu não ter que ficar Refazendo essa área A gente vai pra Holoska Só que eu acho que indo pra cá A gente já salva o jogo pelo que eu vi Porque eu quero finalizar o vídeo por aqui mesmo O vídeo está muito longo É, o vídeo está com quase o mesmo tempo né, então Tá A gente fala com o marido dela no mesmo caso A gente fala com o marido dela né A gente fala com o marido dela né A gente fala com o marido dela Eu acho que a filha deles pelo que eu me lembro Marqueta É tudo um nome baseado no país Tá ligado né Então tipo Holoska como deu pra perceber É uma clara referência a Alasca né Então Então Vou destruir já Sorry ó Tá 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 Vou explorar Vou buscar Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente libera o templo agora né Libera o templo e ganhamos um pedaço né Aí um pedaço Ah, a gente já vai e liberar as fases de dia da mosca já Oh boy! Espera ai, agora que eu parei parar, eu só fiz fase de dia dessa vez De noite né, dessa vez eu não fiz fase de dia né Já lembramos o Sacred Shrine, mas eu só vim aqui e salvar o jogo Que eu acho que pelo que eu me lembro, entrando e saindo do templo a gente consegue salvar o jogo Eu que eu me lembro né Ah, a gente só vai, ó tá vendo, outro templo que a gente vai com forma de lobo, é muito chato isso aqui Ó, eu vou vim aqui e só vou abrir ela, só vou abrir, eu não vou nem entrar Já tem cinquenta e poucos minutos de aos vídeo, eu não quero que ele fique muito longo não Agora vamos sair né Apertar pra sair, vamos ver se ele vai salvar o jogo Você salvou o jogo? Ó, perfeitinho Aí, salvou o jogo Aí é isso que eu queria mesmo A gente volta pro mapa, pelo que eu lembro, a gente volta pro menu principal, eu não lembro Tá, a gente volta pro mapa Então, bem O vídeo ficando por aqui Se gostou, deixa eu gostei Se gostou, deixa eu gostei Que esse gostei Meio que diz pra mim que vocês estão curtindo E que se vocês estiverem curtindo Ó, eu faço mais vídeos E então também Então se inscreve cara Porque eu quero que esse canal cresça até Meio tarde do ano que vem Eu quero muito que esse canal cresça A partir do ano que vem, tá ligado? Tomara que acabe essa pandemia Então Mas Então o vídeo vai ficando por aqui Então Falou Tchau.